Há pouco tempo, que eu acho que seja o caso de vocês. Então, eu vou trabalhar no primeiro momento só a divisão exata. Tem a divisão exata e a não exata. A divisão exata, aqui como vocês podem ver o exemplo, eu peguei 48, dividi por 4 e aqui o resto é 0. Então, 48 dividido por 4 é igual a 12. E, voltem lá no exemplo que eu tinha falado, 4 vezes 12 vai dar 48. Então, essa é uma divisão exata. Num futuro próximo, a gente vai trabalhar com essas regras aqui. Que são? Há de trabalhar com o número fracionário, que tem resto. Nessa segunda aqui, vocês podem ver que sobrou um resto de número 1. Ok? Daí, a gente vai trabalhar um pouquinho melhor isso. Lá, pessoal, voltando. Por acaso, vocês já viram essa tabuada de divisão? Eu não tenho certeza se a maioria de vocês já viram, porque vocês devem estar muito acostumados com a tabuada só de multiplicação, né? Na verdade, a tabuada aqui tem a de multiplicação, divisão, soma e subtração. Eu trouxe essa aqui da divisão, que ela mostra algumas coisas que a gente estava falando logo acima. Se você pegar na tabuada do 5, por exemplo, 35 dividido por 5 é igual a 7. Agora, faça a operação inversa. Você achou o 7. Se você pegar o 7 e multiplicar por 5, você chega a 35. Então, prestem sempre bastante atenção nessa inversão, para vocês começarem a dominar essa operação de multiplicação e de divisão. Nós vamos usar isso muito e muito. Elas são praticamente a base para você continuar. A soma e a subtração vão reduzindo um pouco, mas a multiplicação e a divisão, a tendência é sempre que quando a gente avança no curso, que vocês trabalhem mais com essas propriedades, tá? Façam o mesmo raciocínio aqui para o 9. Achem aqui, por exemplo, na do 9, 72 dividido por 9. Dá igual a 8. Se você pegar a tabuada de multiplicação, 9 vezes 8 é 72. Então, aqui vocês começam a fazer essa associação, que são operações inversas, tá? Para a gente continuar isso aqui, e vocês irem pegando um pouco mais de domínio. Agora, uma última coisa. Eu deixei uma atividade na escola na semana passada. Então, ela deve estar disponível essa semana também. Passem lá, retirem essa atividade e resolvam. Mesmo que seja um pouquinho... Vocês tenham dificuldade para resolver, tentem, não desistam de fazer. Façam e deixem na escola. Assim, eu vou saber um pouco mais como eu posso continuar com vocês aqui, tá? E no nosso próximo encontro, nós vamos começar a estudar uma matéria que chama-se a Decomposição de Números Primos. Então, na página 7 da apostila. Então, para começar essa atividade, nós precisamos ter domínio dessas operações básicas. Por isso que eu iniciei nossas atividades por ali, tá? Então, pessoal, por hoje é tudo, tá? Bons estudos. E nesses próximos dias aqui, ó, a regra é sejam bem-vindos e aprenderemos juntos. Combinado? E, se vocês estão com dificuldade na qualidade desse vídeo, me perdoem, tá? É a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo nesse modelo aqui para passar algumas coisas que eu quero trabalhar com vocês. Espero que dê resultado. Nas próximas, nós vamos estar melhorando, tá? Um abraço, bom descanso e ótimos estudos. Até mais! Um abraço, bom descanso e ótimos.